Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar o aplicativo Trello, que é um aplicativo de organização de projetos, pra que você consiga utilizar os seus projetos de conteúdo. Como você que é um criador de conteúdo, você que é um produtor de conteúdo, vai aprender a utilizar o Trello a seu favor. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo, eu deveria até, inclusive, receber um patrocínio da empresa Trello, porque o tanto que eu utilizo o Trello e o tanto que eu indico pros meus alunos que estão começando a empreender, que estão precisando organizar todo o seu conteúdo, é assim, ó, não tem como. Já era pra eu estar milionária só com o Trello, de tanto que eu indico aqui nesse canal e nas minhas aulas e em tudo que eu falo. Pra quem não me conhece, sou Kayla Neves, Growth Marketing e Redes Sociais. E aqui nesse canal, você aprende tudo sobre gestão de redes sociais. Você que quer empreender no marketing digital ou você que quer se posicionar nas redes sociais, você precisa de gestão de redes sociais. Então, aproveita e já se inscreve nesse canal, que tem vídeo toda terça e quinta-feira, fechou? O Trello, ele é um aplicativo de organização de projetos. Então, você que tá se posicionando nas redes sociais, você tem um projeto que você pode estar colocando no Trello e eu vou te dar algumas dicas de como utilizar o Trello e como otimizar o seu dia-a-dia. É bem importante que você assista os outros vídeos nesse canal. Fala de organização, fala do mapa da gestão das redes sociais, fala de arrumar casa, fala de calendário. Tem vários vídeos nesse canal que vai te ajudar muito mais a entender o que eu vou te mostrar aqui no Trello. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei. Eu coloquei aqui, Keila Neves, calendário de conteúdo. Aí, eu abri uma lista escrita segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Keila, como que eu... Domingo também, né? Porque a gente queria conteúdo no domingo também. Keila, como que eu crio essa lista? Então, nesse caso, se você não tem um login ainda, você entra no site trello.com, entra em login ou se cadastrar e se cadastra. Ele vai pedir um e-mail, vai pedir o seu nome e tudo mais. Você pode já se cadastrar pelo próprio e-mail do Google, pela Apple ou por algum e-mail que você já utiliza. Faça o seu cadastro e aí tem uma segunda opção que é baixar o aplicativo. Eu uso o MacBook Pro, então eu consigo baixar um aplicativo, o iPad também. Consigo baixar no meu celular também e fazer essa sincronização. Eu consigo tanto ver as atividades no celular quanto no Trello. É muito legal, isso é bem interessante, porque às vezes você tá em alguma reunião, em algum lugar específico, dá uma olhadinha no Trello pelo celular e não precisa abrir o computador. Toda essa aula que eu vou passar pra vocês é através do aplicativo Trello. Eu já baixei, já abri um quadro. Pra abrir um quadro é bem simples. Você vem aqui, quando você abre o aplicativo Trello, vai abrir todos os quadros que você tem. Você pode vir aqui na opção criar um novo quadro e criar o quadro. Inclusive, você pode ter vários grupos. Por exemplo, eu tenho da minha empresa X-Brand, tenho um quadro dos meus clientes, que quando eu atendia antes mesmo de ter X-Brand, hoje eu atendo tudo pela X-Brand. E eu tenho um quadro da Lovely, que é uma empresa de casamento que eu já tive há alguns anos atrás. Então, eu consigo até, inclusive, deixar lá guardado todos os meus quadros dentro dos meus grupos. Eu vou mostrar pra vocês agora um quadro que eu tenho aqui no pessoal, só pra mostrar como exemplo. Aqui são as listas. Quando você cria o quadro, você consegue vir aqui em mostrar menu, você consegue alterar a tela de fundo, como pra uma cor, ou pra foto. Você pode subir uma foto, você pode colocar alguns stickers. Tem várias opções que eu indico você ir fuçando, fuçando e aprendendo. Pra você criar uma lista, você vem em adicionar lista. Coloca o tema, vamos lá. Eu gosto de colocar tudo em caixa alta. E eu indico você criar lista pra cada dia da semana. Pra você adicionar um cartão em cada lista, o aplicativo inteiro, ele é clicável. Então, quando você passa o mouse em alguma dessas opções, ele já meio que te explica sobre o que que é. Tá curtindo esse conteúdo? Já dá um like nesse vídeo pra esse canal crescer cada vez mais. Compartilha com pessoas que você sabe que empreende, que precisa de algum aplicativo pra se ajudar, pra organizar o seu dia a dia. Então, aqui tá adicionar outro cartão. Você adiciona, coloca um tema, adicionar cartão e você pode vir aqui, clicar no cartão. Ele vai abrir e aí se você quiser adicionar uma descrição, você pode adicionar uma atividade. Você pode adicionar um checklist também. Por exemplo, ah, tem várias atividades pra fazer hoje. O que que eu tenho? Vamos lá. Criar posts, agendar posts, aprovar com o cliente. Gente, tem várias atividades e aí você pode ir dando check quando tiver tudo certo, ó. Dá pra ocultar. Pronto, terminei 100% todas as minhas atividades do dia. Tem duas questões importantes, vou te ajudar na organização aqui do Trello. Duas ferramentas bem interessantes que eu utilizo demais na empresa. A primeira é colocar a capa nos cards, né, no cartão. Eu indico, inclusive, você ter algumas cores. Vamos utilizar como exemplo as cores do sinal de trânsito. Verde é quando tá tudo certo, amarelo é quando você precisa de atenção. E vermelho é tipo, não, isso aqui tá reprovado, precisa parar nesse momento. Você pode utilizar isso como um alerta pra sua equipe. Porque, inclusive, você pode adicionar equipe. Você vem aqui em convidar e adiciona outras pessoas pra participar do seu Trello. As pessoas, elas participam só do quadro. Então, você pode ter vários quadros com várias pessoas. Você pode vir aqui, alterar capa e, ó, esse é amarelo. Atenção, não tá legal. É uma opção. Uma segunda opção é o seguinte, aqui em etiquetas, você consegue fazer essa mesma brincadeira. Tá certo, tá errado, tá reprovado, esse post não tá legal, vamos refazer, precisa ajustar. Vamos lá, vamos editar isso aqui. O verde é aprovado. Aí, salva. O amarelo é... Atenção. O laranja pode ser refazer. Não tá legal. O conteúdo é massa, mas do jeito que foi feito, não tá legal. Salvar. E o vermelho pode ser reprovado, de jeito nenhum. Não vai ser postado isso aqui de jeito nenhum, tá reprovado. E aí, você consegue, ó, colocar aqui uma etiqueta pra quando a pessoa abrir o conteúdo, ela, opa, eu preciso refazer. Então, é toda uma questão de planejamento e de ajuste, de comunicação com a sua equipe ou até mesmo com o seu próprio conteúdo. Você pode fazer esse quadro de uma outra forma. Eu vou mostrar pra vocês o meu quadro de conteúdo. Aqui tem os conteúdos. Aqui tem uma lista só com as minhas tarefas, que tem uma lista de conteúdo pra eu aprovar, pra eu abrir e aprovar. Por exemplo, eu posso abrir aqui. Aqui tem toda a descrição. Tem legenda que eu posso bater o olho e ver se realmente tá legal. Eu consigo abrir as artes e ver se as artes, elas estão top ou não, precisa de ajuste. Eu posso, inclusive, comentar. Olha, não gostei disso daqui. Eu venho aqui e falo. Essa arte não condiz. Posso colocar dessa forma. E aí a pessoa recebe a notificação de que tem uma mensagem ali de que eu não curti alguma coisa. Posso vir aqui em etiquetas, colocar aprovado, finalizado, ajustar e tudo mais. Aquilo que faz sentido pro meu negócio, né? Pra aquilo que eu tô fazendo nesse momento, pra minha atividade. Tem aqui, ó, refazer com uma nova identidade, uma lista específica pros nossos projetos. Uma lista de aprovado. Pode ver, tá tudo verdinho. A maioria tá verdinho. Aqui, ó, ajustar. São assuntos e conteúdos que eu preciso que sejam ajustados. E publicados. No publicados, eu sempre arquivo. Eu venho aqui, ó, arquivar todos os cartões dessa lista. Pra quê? Pra sempre ficar clean, né? Depois de uma semana eu vou lá e arquivo pra ficar bem organizado com o meu trelo. Curtiu esse conteúdo? Coloca aqui nos comentários se você já utilizava o trelo. Se você acabou de aprender sobre o trelo. Conta aqui o que eu quero saber, tá, gente? E se você quer saber mais coisas, quer aprender mais, quer ver mais por dentro dos trelos, como eu trabalho e tudo mais, coloca aqui nos comentários também. Isso é bem interessante. Se você já utiliza o trelo, faz um stories lá do seu trelo e me marca lá no Instagram. Arroba Keila Neves 91. Eu quero ver como que você se organiza. Porque é essa forma como eu me organizo. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que podem utilizar de uma forma muito mais otimizada. E eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver criatividade e ideias. Tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo.